Muitas mulheres sonham em ter filhos, algumas, muitos filhos, uma grande família, outras não sonham em ser mamães, querem viver unicamente sozinhas para a vida inteira. Então eu pesquisei e trouxe para você 15 famosas, 15 celebridades brasileiras que já sim fizeram aborto, algumas conseguiram filhos depois, outras não querem ser mães de forma nenhuma. E aí, antes de começar o vídeo, deixa eu te pedir, por favor, dá aquela força, curte, comenta, compartilha, bloco social para você. Antes de tudo, deixa eu te pedir, por favor, dá aquela força, curte esse vídeo, vamos lembrar dela, Desi Gonçalves, faleceu há 101 anos. Ela fez não um, mas 18 abortos, isso mesmo. Ela diz que esse assunto pertence a cada pessoa, não tem relação com igrejas, nem com políticos. E aí? Você confessa que fez alguns abortos. O que você pensa? Você acha que o aborto deveria ter uma legislação no Brasil mais adequada? Eu não sei, meu filho, cada um manda na sua xereca. Para quem vai mandar na minha? Eu vou pedir licença? Não peço licença a ninguém. Eu arranjava uma parteira, aquela que me fazia mais fácil, porque eu peguei um filho. Eu não fui fazer filho. Eu fui trepar e fiz um filho. Agora tem que tirar essa merda porque eu não posso ter. Eu não posso comigo. Como é que eu vou ter uma coleção de nove filhos? O governo não tem nada a ver com isso, muita gente. Nem padre, nem ninguém. Acho que padre devia ficar rezando lá, enganando os outros, né? E o governo cuidar mais das suas obrigações do que estar se metendo na vida particular. Na vida particular. Já quem não fez 18 abortos, mas fez dois, foi Aracy Bandabanihan, a eterna Cassandra do Sai de Baixo. Em sua biografia, Nunca Fui Anjo, ela admite ter feito dois abortos. Segundo ela, a profissão de atriz não era regulamentada. Não tínhamos bons salários, licença, maternidade e direitos. Acho que esse foi um dos motivos e até fiz um aborto pensando o quão problemático seria para a minha vida com um filho, tendo que trabalhar muito e sendo mãe solteira. Já o segundo, porque meu filho teria um pai que não desejaria para ninguém. Vale lembrar que Aracy Bandabanihan namorou famosos e anônimos. Não é de hoje que ela tem a carreira de atriz. Mas quem seriam esses pais? Eu queria saber. Ninguém faz porque quer. Você é levado a uma circunstância. Eu não tinha idade, eu não tinha maturidade, eu não tinha dinheiro. Em depoimento emocionante no Saia Justa do GNT, a apresentadora Astrid Fontenelle revelou ter abortado aos 18 anos. Segundo ela, eu tive muito medo de contar para minha mãe. Eu não tinha dinheiro. Eu tive que vender uma joia de minha mãe e botar no prego. E aí fui lá sozinha, num lugar cheio de gente bacana, aqui em São Paulo. Vale lembrar que hoje Astrid Fontenelle diz que não é um assunto religioso, nem é um assunto político, é um assunto de saúde brasileira. Muitas mulheres não têm a mesma sorte que ela de vender uma joia de sua mãe e pagar uma clínica cara com atendimento especializado, que quem quer fazer aborto no Brasil faz. Reveja o depoimento de Astrid ao canal BSP. E são só números, não tem cara. Parece que ninguém faz. Sempre quem faz é a filha pobre da empregada, não é? Nunca é você. Então eu achei que estava na hora de a gente dar cara para esse número, que é muito alto. E não é um número certo, porque como é clandestino, você não sabe. Agora, eu tive a oportunidade de pagar para uma clínica incrível, não é verdade? Com a ajuda até de ginecologista. Então, que deu o endereço. Mas e as que morrem? Com amor de Deus, é uma questão de saúde pública. Quem também confessou que fez não um, mas alguns abortos, foi a atriz Beth Faria, que viveu tieta em 1989 na TV Globo. Segundo ela, abortos são momentos que traumatizam, que você se lembra. Momentos da sua vida que foram violentos. Mas que bom que eu fiz, que bom que eu fiz. Eu não queria ter aquele filho, revelou a atriz em entrevista ao site UOL. Beth defende que o aborto deveria ser legalizado, e que são as deputadas e senadoras que deveriam decidir, e não os políticos homens. Vale lembrar que depois, Beth teve dois filhos, a Alexandra e o João Daniel, que são frutos do relacionamento com o diretor global Daniel Filho. E aí, concorda com a Beth Faria? Sim ou não? Já em 1997, a famosa revista Veja lançou uma capa que foi uma das mais polêmicas de sua história. Ela trouxe celebridades que já tinham feito aborto. E a atriz global Kassia Kis foi uma dessas celebridades. Em 2015, ela falou sobre o assunto ao jornal Globo. Ela disse que se posiciona totalmente contra a descriminalização do aborto, que às vezes se pega pensando qual seria a idade daquele seu filho que ela abortou aos 30 anos. Hoje, Kassia Kis é mãe de Maria, Gabriel, Miguel e Joaquim. E aí, pode se arrepender? Sim ou não? Quem também estava nessa famosa capa da revista Veja era a atriz Cissa Guimarães, que hoje apresenta o Ed Casa na TV Globo. Em 2010, a apresentadora voltou a falar sobre o assunto em entrevista à Folha de São Paulo. Segundo Cissa, sou a favor da legalização do aborto. Mas também gostaria que ele fosse extinto. Quando eu fiz, sofri muito. Mesmo legalizado, na suite Master do Albert Einstein, não recomendo pra ninguém. Bom, pra quem não sabe, a Cissa Guimarães teve que abortar, pois existia má formação do feto. Mas e você? Você acha que esse assunto pertence somente às mulheres ou dá pra ser debatido entre os homens? Sim ou não? O que é que você acha? Mais uma prova de que quem tem dinheiro faz aborto no Brasil é a atriz Débora Bloch. Ela revelou em 2015, numa entrevista à revista Marie Claire, que quando eu tinha 20 anos, engravidei sem querer de um namorado e abortei. Meu ginecologista me indicou uma clínica. Não tive nenhum tipo de arrependimento depois. É hipócrita fingir que não existe porque não é legalizado. Existe sim. Enquanto muitas mulheres morrem em decorrência de muitos abortos mal feitos, a gente tem que se preocupar com quem não tem dinheiro. Confira lá falando. Mulheres têm direito de decidir sobre o próprio corpo. Então, hipocrisia, o aborto não ser legalizado. Em função disso, muitas mulheres morrem fazendo abortos ilegais. Não quer dizer com isso que sejamos a favor do aborto. Ninguém quer fazer um aborto. Quem faz um aborto é porque não tem outra opção. Então, é hipócrita a gente fingir que o aborto não é feito porque ele não é legalizado. Ele é feito, as mulheres morrem. Eles são feitos sem nenhuma segurança para as mulheres. É uma questão de saúde pública. Outra famosa que também fez aborto e hoje é completamente contra é a cantora Elba Ramalho. Tem hora que eu me lembro que fiz aborto e digo para mim mesma. Não havia outra saída. Eu agi corretamente. Mas depois eu penso de novo e fica uma dúvida. Será que agi certo? Será que agi certo mesmo? Disse ela na época. Elba tinha 22 anos quando recorreu ao procedimento. Hoje, a cantora é categórica ao dizer que é contra a legalização do aborto. Elba até participa de campanhas, faz programas de TV contra o aborto. Hoje, ela tem um filho com o cantor Maurício Matar Luan e três Marias, todas adotadas. Eu acho o aborto uma coisa muito pessoal. Não sei. Eu acho uma coisa tão delicada. Olha, é uma coisa extremamente delicada falar sobre isso. Porque dá a impressão que a gente vai dizer legalizaria. Vai sair todo mundo abortando feito louco. Ah, legalizou. Vamos abortar. O aborto é um fato. Eu sei. É isso. Mas é que acontece o seguinte. O que as pessoas têm que pôr na cabeça é que não é pelo fato de legalizar uma coisa que você vai ser obrigado a fazer. você vai abortar se você, sei lá, é uma coisa muito pessoal. E aí, você concorda com a apresentadora Hebe Camargo, que nos deixou em 2012? Hebe diz que é um assunto pessoal, que cada pessoa tem que decidir sozinha. Ou você é daqueles que diz que homens, mulheres, a sociedade, a igreja tem que discutir o assunto. Hebe revelou que no início fez sim um aborto jovem, muito jovem, porque não queria que seu filho nascesse sem família, de alguém que já tinha outros filhos, com outras mulheres, e que para ela, esse sim seria um problema para o seu filho. Veja só a Hebe comentando. Você já fez algum aborto? Eu fiz, fiz justamente porque eu achei que era uma coisa muito delicada esse filho ter irmã do mesmo pai com uma outra mulher, outra irmã com outra mulher, outra irmã com outra mulher. Essa criança ia ficar com uma cabeça tão louca, tão louca, que ela ia ficar sem saber que mundo que eu estou, certo? Naquela época. Então eu acho que é uma coisa muito pessoal. Eu não aconselho as pessoas a fazerem, não aconselho. Eu acho que é uma coisa que cada um tem que saber o que deve fazer. É uma coisa de conscientização própria. Quem também fez o aborto foi um dos símbolos sexuais dos anos 80. Como assim? Luisa Brunet revelou em 2014 que fez dois abortos. O primeiro, quando ela tinha 17 anos e estava começando a carreira, viu o auge chegar e ela disse que não poderia ter aquele filho naquele momento. Era muito jovem e queria se dedicar à carreira. O segundo, aconteceu quando o filho Antônio estava com oito meses. Ela engravidou novamente e na gravidez do Antônio ela sofreu risco de vida. E aí, por temer sua própria vida, optou por abortar. Mas com certeza, esse aborto não foi numa clínica clandestina como acontece com a maioria das mulheres no Brasil. Já em 2008, quem entrou para a lista foi a atriz competente, linda Maiteu Proença. Ela revelou numa autobiografia uma vida inventada que aos 16 anos, com um dos seus primeiros namorados, ela engravidou, mas ela não tinha condição alguma de ser mãe. Se você não sabe, Maiteu perdeu a mãe aos 12 anos e ela se sentia incapaz aos 16 anos de ser mãe, de criar um filho sozinho. E ela preferiu abortar. Ela não diz hoje se é contra ou é a favor do aborto. Também não fala se fez a coisa certa, mas pelo menos para ela, naquele momento, 16 anos, é bem complicado. E você, o que acha? Quem também fez parte dessa capa polêmica da revista Veja em 1997 foi a atriz e apresentadora Marília Gabriela. Ela revelou eu fiz um aborto. Em 2014, ela deu uma entrevista à revista TPM e falou precisamos falar sobre aborto. Segundo ela, estamos diante de um fato. No Brasil, quem tem dinheiro faz aborto quase legalizado, mas quem não tem morre de abortos mal feitos há décadas. Nós, como sociedade, pretendemos continuar cúmplices dessa mortalidade? Sim ou não? Você concorda com a Marília? Bom, vale lembrar que a Marília Gabriela hoje é mãe do Theodoro e do Cristiano Cochrane. Mas é aí. Você concorda? E uma mulher pode escolher não ser mãe? Sim ou não? Sônia Braga, atriz, super competente, um dos russos brasileiros mais conhecidos no mundo, revelou em entrevista à revista Ele, que já fez diversos abortos. Segundo ela, no primeiro, eu era uma criança, tinha 17 anos. Se não tivesse um médico de confiança, eu poderia ter morrido. Segundo a atriz, crime é o aborto não ser legal no Brasil. Vale lembrar que, apesar de linda, maravilhosa, poderia ter colocado filhos lindos no mundo, Sônia Braga nunca quis ser mãe. Isso mesmo. Ela não quer. Uma mulher pode não escolher ter filhos? Sim ou não? Quem pensa parecido com ela é a atriz Vera Zimmerman, que já trabalhou na Globo e também na Record. Ela não quis ter filho. também foi capa da revista TPM na mesma ocasião e revelou que fez um aborto aos 26 anos. Segundo o Zimmerman, no Brasil, aborto é uma questão de saúde pública. Muitas mulheres morrem porque não têm dinheiro e recorrem a métodos perigosos. Prefiro o aborto a colocar uma criança no mundo sem condição de cuidar e educar corretamente. E aí, será que muita gente que não faz aborto coloca filho no mundo sem poder criar, sem poder dar educação, algumas vezes sem a companhia de um pai? Sim ou não? Quer que você haja? Quem também está nessa lista para encerrar é a atriz maravilhosa Zezé Polessa. Em maio de 2018, ela deu uma entrevista à revista Quem? e revelou que abortou na época em que estudava medicina. Grávida, ela contraiu rubeula e havia grandes chances do bebê nascer cego. Por isso, ela resolveu abortar. Segundo ela, sou a favor da vida, dos casais terem seus filhos, mas acho que também não pode ser um crime. Sou a favor da descriminalização e do apoio do Estado, principalmente em casos em que são mais recomendados, como agora com essa pandemia do Zika. Sou a favor da vida, mas cada um decide o que quer fazer com seu próprio corpo, revelou a atriz. E aí, você, é a favor? É contra o aborto? Mulheres têm que decidir? Podem decidir sozinhas? Ou tem que ter interferência masculina? E quando a mulher não quer ser mãe? Deixa seu recado, curte, comenta, compartilha, sempre tem vídeo aqui no seu bloco social. Tchau, tchau.